Bom dia, turma do oitavo ano, tudo bem com vocês? Então hoje é segunda-feira, dia 6 de julho, e conforme nós combinamos aí na agenda semanal dessa semana, aula de hoje nós vamos fazer duas, estudar duas coisas, né? A primeira proposta de atividade é uma produção textual. E a segunda proposta, a gente vai falar sobre um tema de atitudes para a vida, tá? Dando prosseguimento, então, ao conteúdo do nosso livro para encerrarmos essa unidade antes de começarmos o terceiro trimestre. Então aí na página, acompanhem comigo, no livro na página 131, na página 131 e 132, ele propõe aí uma produção de texto. E que tipo, qual o gênero do texto que ele propõe? A ideia legislativa, tá? Então que texto é esse? Antes da gente partir para o planejamento do texto, vamos rever o que é uma ideia legislativa. Então lá na página 130, em Organizar o Conhecimento, ele traz uma atividade aí, ó, que tem um esquema, né? Para você fazer ideia legislativa, eu tenho. Defina ideia legislativa, como a linguagem é caracterizada e qual é o contexto de circulação. Então, para você poder produzir um texto bom, que seja do gênero ideia legislativa, você precisa saber que tipo de texto você vai produzir, como que é a estrutura dele, como que é a linguagem desse tipo de texto. Então lá na página 126, ele trouxe aí um texto de um estudante, né, que fez uma proposta ao Senado, né? Que propôs uma nova lei assim implementada, tá? Então esse texto de ideia legislativa é um texto com um tom, né, com o objetivo de aumentar a nossa participação no âmbito da democracia. Então é um texto, um gênero que é até pouco conhecido pelas pessoas, né? Mas como assim eu, cidadão normal, posso contribuir para a realização de leis? Pode sim, tá? Então vamos entender um pouco mais, relembrar esse tipo de texto. Ele tem, define a ideia legislativa. O que é uma ideia legislativa? Bom, a ideia legislativa é uma proposta que defende interesses de um grupo com o objetivo de se tornar uma lei. Então o objetivo da ideia é se tornar uma lei. E se tornar uma lei, ela representa um interesse, o desejo, a intenção, não só de uma pessoa no individual, mas de um coletivo, tá? Ou seja, se você observa que no seu entorno algum direito do cidadão está sendo desrespeitado, qual é a forma de você participar de forma legal, de forma, como eu posso dizer, de forma adequada para você reivindicar esse direito que está sendo burlado. Ou a falta de uma proteção de lei que garanta um direito que nem é questão de estar sendo desrespeitado, que nem existe, tá? Então a proposta dessa ideia é se tornar uma lei que defenda um direito de um todo e não só de uma pessoa. Aí na segunda, na segunda pergunta ele diz, como a linguagem é caracterizada? Bom, a gente já pode deduzir, se é uma ideia que pretende ser uma lei, os textos legislativos, eles são textos formais, né? Que diz respeito ali ao público, ao comum, ao coletivo, e se dirige ao Senado Federal. Então tem que ser uma linguagem formal, clara e compreensível, tá? Uma linguagem formal porque você não tem intimidade com a pessoa, com o poder legislativo que vai ler, a sua ideia, né? Lá no Senado. Então é uma linguagem que tem que evitar ditados populares, vícios da oralidade, gírias, palavrões, tá? E tem que ser uma linguagem clara. Quando chegar lá, quem for analisar a sua ideia legislativa seja capaz de compreender o que você está solicitando, tá? E compreensível, né? Clara e compreensível. Qual é o seu contexto de circulação? Onde é que essas ideias, que essas ideias legislativas costumam circular, tá? Bom, ela nasce e circula no âmbito do Senado Federal. Então, olha só, você vai se dirigir ao Senado. Vai que a lei que você propõe, a ideia que você propõe, seja transformada numa lei. Olha só quantas pessoas vão ser beneficiadas, tá? Então ela circula ali no Senado, ou seja, no contexto totalmente formal. Onde as leis são aprovadas ou não, tá? Com a participação de cidadãos comuns na votação e apoio à ideia. Então, assim, é todo um processo, tá? Pra ideia legislativa se tornar uma lei, ela precisa de um número X de aprovação. As pessoas, os cidadãos comuns, são convidados a votar naquela ideia. E se receber um número X de aprovação, ela vai pro Senado pra ser avaliada. E mesmo assim, ela pode ser avaliada, mas pode ser rejeitada pelo Senado. Então tem todo um processo, tá? Então tudo isso influi na sua produção desse texto, tá? Então vamos ver, então, na página 131, como que é essa proposta, tá? Lembrando que um texto... Ah, a professora pede, faz um texto aí. Não é assim que faz um texto aí. Um texto, ele precisa ser organizado, precisa ser estruturado. Eu preciso, né? Porque qual é a intenção de um texto? É estabelecer uma comunicação com o leitor. É passar uma ideia, uma opinião, um pedido, uma solicitação, uma mensagem. É estabelecer um diálogo entre quem escreveu e quem está lendo aquele texto. E pra que esse objetivo seja alcançado, um texto precisa ser planejado, tá? Como tudo na vida, a gente não precisa fazer um planejamento. Ah, se eu quero ir pra faculdade e tal, se eu quero fazer uma viagem pra um país e tal. Eu pego minhas coisas, arrumo e vou pra viagem? Não, eu preciso planejar financeiramente. Preciso ver quem vai comigo, eu preciso comprar as passagens. Eu tenho todo um passo a passo antes de conseguir atingir o objetivo que é fazer aquela viagem. Estar naquele lugar. Eu preciso de todo um planejamento. Então, o texto é a mesma forma. Não é só você pegar um lápis e escrever qualquer coisa ali na folha, tá? Você precisa planejar pra que o objetivo comunicativo seja feito com eficiência e eficácia. Então, vamos lá. Lá na página 131, ele propõe produção de texto. Então, que tipo de texto você vai produzir? Que gênero textual você vai produzir? Uma ideia legislativa. Aquele gênero que eu acabei de fazer uma revisão com vocês, tá? Aí, no começo, ele já te diz o que você vai produzir. Você vai produzir uma ideia legislativa. Que poderá ser postada no portal do Senado Federal para apreciação dos internautas e votação. Se receber mais de 20 mil votos de apoio em um período determinado, sua ideia poderá se tornar um projeto de lei. Por que não? Então, pense ao produzir esse texto, não somente na praia, vou fazer esse texto pra professora corrigir e avaliar. Não. Pense como esse texto pode ser uma possível ideia para você realmente enviar para o Senado, tá? Porque todos nós temos esse direito de participar do processo legislativo, da cidadania, né? Então, vamos lá. Então, ele diz aqui, ó. Na hora de produzir. Quais são os passapassos, os cuidados, as atenções que você tem que ter para produzir o seu texto? 1. Siga as orientações apresentadas nessa sessão. Seu texto deve ser coerente com a proposta. Então, se ele pediu uma proposta de texto da legislativa, você não vai escrever um poema. Você tem que obedecer a adequação do gênero que é pedido, tá? E isso, gente, é uma dica valiosa. Vocês estão no oitavo ano, ano que vem vão pro ano ano, podem fazer prova de IFE, de CAPE. Depois vocês vão fazer prova do ENEM, prova de concurso público. Então, vocês têm que estar atentos para a adequação ao gênero. Se ele pedir um gênero, ideia legislativa, você tem que produzir uma ideia legislativa. Se ele produzir um texto dissertativo-argumentativo, você tem que escrever um texto dissertativo-argumentativo. Tem que obedecer a proposta que é pedida, tá? 2. Lembre-se de que você já leu e analisou o texto dos gêneros que vai produzir. Se for o caso, retome o estudo do texto. Se você ainda não entendeu o que é uma ideia legislativa, qual é a estrutura, a linguagem, o objetivo, faça uma revisão desse gênero textual. 3. Diante da folha em branco, persista. Nenhum texto fica pronto na primeira versão. Exatamente, tá? Então, escrever não é uma prática que cai do céu. Requer o quê? Prática, tá? Não é algo fácil, é preciso persistência. Tem pessoas que têm mais facilidade para escrever, tem outras que não. Mas as mesmas que sabem, têm sempre o que melhorar. E as que têm dificuldade, têm o potencial de ser um bom escritor. Então, não desista, é difícil, é, mas você tem potencial, tá? Então, o hábito de escrita, ela tem que ser desenvolvido, tá? E tem que seguir passo a passo, tá? Ele tem aqui, ó, planeje seu texto, tá? Número 1. Converse com seus colegas. Então, vocês podem conversar entre si aí no grupo, tá? Trocar ideias com seus colegas, com ou colegas de outras turmas, com seus amigos, com seus familiares, tá? Converse sobre as questões sociais que preocupam vocês. Quais são os grandes problemas da nossa sociedade? Os grandes problemas que nós estamos enfrentando hoje, que você como adolescente está percebendo na sua comunidade, na sociedade como um todo. E que te preocupa, porque você ainda tem um longo caminho a trilhar, né? Nessa vida. Então, pensa aí um pouco, tá? Reflita nas questões que te preocupam. Ah, tem mais de uma questão. Faça uma lista no seu caderno, tá? E priorize aí qual é a mais importante, tá? Aí, ele explica o seguinte. Essas questões podem ser, estar relacionadas à sua comunidade mais imediata, ou seja, problemas sociais que estão envoltas aí no seu bairro, né? Na sua rua, na sua comunidade. Ou a população de um país todo no geral. Você que vai escolher, tá? É um problema que envolve o meu bairro, a minha cidade ou o meu país. Se necessário, realizem uma enquete com o restante da escola, para verificar qual tema seria relevante à comunidade escolar. Ou seja, pergunte aí para os seus colegas, né? Se você quiser, pergunte, faça uma enquete. Ah, o que você acha? Qual desses temas, das três opções, você acha que é mais relevante para a gente discutir, né? Número dois, faça uma lista dos problemas levantados e fixe-o no local da sala em que todos possam ver. No caso aqui, né? Não é possível, mas você pode fazer uma lista no seu caderno das questões levantadas, das questões sociais a serem discutidas, a serem problematizadas. Três, vote, escolha o que mais despertou o seu interesse. Irruina-se com os outros colegas que possuem o mesmo interesse do que você. Então, você pode sempre perguntar a opinião para o colega, para o seu familiar, para o seu primo, para a sua prima, para o seu vizinho, né? Escolha ali quais daquelas opções, daquelas problemáticas sociais é a mais relevante para se tratar no momento. Número quatro, em grupo, no caso você vai fazer sozinho, né? Pesquise sobre a questão social escolhida. Ah, se você está falando sobre cota em faculdade, você vai pesquisar sobre aquele assunto, para aumentar o seu conhecimento sobre ele, tá? Pesquise sobre a questão social escolhida. Leia notícias e outros artigos sobre o tema, para expandir sua mente sobre essa temática. Para que você e seus colegas possam se embasar e construir argumentos para a proposição de uma ideia legislativa, né? Então, você tem que se acercar daquele tema, conhecer aquele tema mais profundamente. Então, depois de você escolher a sua temática, pesquise sobre ela. Conheça mais. Cinco, verifique no site do Senado Federal se há alguma ideia semelhante para a votação. Por quê? Se você fizer, produzir uma ideia que já existam lá dez ideias iguais àquelas, quais são as chances de você, da sua ideia, se tornar uma lei? São bem menores, tá? Então, pesquise. No caso de já existir, veja se a proposta é a mesma pensada por você. Em alguns casos, vários projetos de lei ou ideias legislativas são organizados em um único e mais completo texto e se transformam em uma emenda de lei já existente. Então, você pode, a sua ideia, pode se juntar a outra ideia e se tornar uma emenda, né? Ou seja, tipo um anexo a uma lei que já exista, tá? Número seis, apresente suas ideias ao grupo, né? Apresente suas ideias aí para os seus colegas de turma, para os seus colegas das outras turmas, para os seus familiares. E ouça as ideias dos demais, ou escute o outro também, que o outro também tem como contribuir. Discuta sobre ela até chegar a uma decisão. Sete, dêem o título para o projeto. Qual o título da sua ideia legislativa? Pense. Oito, vejam se a área se encaixa. Vem que área ela se encaixa, tá? É na área da saúde? É na área da educação? É na área da cultura? Do bem-estar social? Do meio ambiente? Do transporte? Da acessibilidade? Dos direitos humanos? Ou é uma outra área? Uma área tecnológica, de repente? Então, pense aí no título e na área que aquela sua ideia legislativa se encaixe. Beleza? Prosseguindo na página 132, número 9, do passo a passo. Avalie os motivos que tornaram a sua ideia relevante. Por que é importante eu produzir essa ideia legislativa? Por que? De que forma ela pode contribuir para o avanço, a evolução do país? Como que essa lei, essa ideia de lei, ela pode beneficiar o próximo que está à minha volta? Reflita sobre os objetivos da ideia e quem será afetado por ela. Ou seja, quem vai cumprir uma regra? Eu ou quem terá direito a algo? A gente tem que pensar no outro, né? Pense em como a lei, caso ela seja aprovada, será fiscalizada. E quem fará isso? Assim como nos incentivos ao seu cumprimento e nos recursos necessários para a sua criação. Os recursos humanos, os recursos materiais, recursos naturais. Então, são nove passos de planejamento que você tem que fazer antes de produzir seu texto. Esses nove passos são de planejamento. Aí ele tem um passo a passo aqui para você escrever seu texto. São cinco passos. Um, atenção. O texto, uma ideia legislativa, requer linguagem formal. Então, nada de vício de linguagem, nada de palavrão, nada de gíria, de ditados populares. Dois, comece pelo título. Você precisa criar um título para essa ideia legislativa. Que deve anunciar o que a ideia legislativa pretende. Então, o título deve ser muito bem escolhido. Porque quando chegar no Senado, quem for ler essa ideia, a primeira coisa, o primeiro contato com o texto vai ser pelo título. Pelo título ele pode se interessar ou ele pode rejeitar. Três, em seguida, apresente uma justificativa para a ideia apresentada. Por que essa ideia foi produzida? Por que ela é importante? Por que ela tem que ser votada? Por que ela tem que ser transformada numa lei? Isto é, apresente a relevância da ideia e os argumentos que fazem necessária a população. Então, você vai ter o título, depois do título você vai fazer um parágrafo com a justificativa. Por que essa ideia é importante? Quatro, depois você vai fazer outro parágrafo, né? Para apresentar os objetivos a serem alcançados com essa ideia legislativa. O que essa ideia legislativa pretende alcançar? Se for uma lei. Alcançar algum direito? Algum dever? Fazer alguma solicitação? Qual o objetivo? Cinco, informe quem deverá cumprir e quem será beneficiado caso a ideia seja aprovada, tá? Depois que você produziu o seu texto, você planejou em nove passos, você escreveu em cinco passos, depois você vai avaliar o seu texto. Olha aí, ó, você vai revisar o seu texto. Um, revise o seu texto considerando os critérios do quadro a seguir. Quais são os critérios para você avaliar da ideia legislativa? Um, o texto apresenta a linguagem formal? Sim ou não? Dois, a ideia apresentada está clara? Três, os argumentos estão claros e convincentes? Se você achar que está mais ou menos ou não, você tem que revisar o que você escreveu. Aspectos importantes em relação à ortografia gramática, tá? Então, olha só, o texto tem que ser bem escrito, ainda mais se vai circular no Senado. Se alguém vai avaliar o seu texto, um, está livre de problemas de pontuação, de ortografia relacionais às regras estudadas? Então, reveja se está faltando um ponto, se você tem uma palavra a ser substituída. Pesquisa lá, eu não sei, nossa, obsessão, tem dúvida se essa palavra obsessão está escrita certo. Vai lá na internet, pesquisa como é que ela é escrita, né? Dois, as concordâncias verbais e nominais foram empregadas adequadamente? Três, há repetições que podem ser substituídas por pronomes ou sinônimos? Em vez de eu ficar repetindo a mesma palavra, eu posso trocar ela por algum pronome ou por algum sinônimo, para o texto não ficar cansativo? Isso dá uma elegância maior para o texto, tá? Dois, altere o que for necessário, de acordo com sua avaliação, o que você achar conveniente, e depois passe o seu texto a limpo. Divulgue sua produção, tá? Aí você tem aí o passo 1, 2, 3 e 4, tá? Você pode divulgar sua produção para os seus familiares, para os seus colegas de turma, eu, claro, vou receber esse texto, mas você pode passar adiante, né? Olha só que interessante, nem todo mundo conhece ideia legislativa, nem todo cidadão tem o conhecimento que ele pode participar da construção de leis, né? Então, olha aí que papel importante você tem. Se você divulgar sua ideia legislativa, você pode contribuir para que as pessoas tenham esse conhecimento e possam participar também, né? Olha que legal. Então, sigam esse passo a passo da página 131, 132, escreva seu texto e me mande a sua ideia legislativa. Não esqueça de fazer o comentário sobre essa aula e também para marcar presença na sua aula do dia de hoje, que é dia 6, tá? A segunda parte da aula de hoje, no caso, é a página 133, Atitudes para a Vida. Uma coisa tem a ver com a outra, né? Você produzir, conhecer o texto, o gênero e ideia legislativa, é você compreender que você tem um papel importante a contribuir para a sociedade, né? Você pode ter uma atitude de tentar melhorar as leis que já existem ou produzir, né? Quem sabe uma futura lei que vai ajudar as pessoas, tá? Isso é uma atitude positiva para a vida. Mas na página 133, ele vai discutir um assunto também muito importante. Repare que eu tenho aqui, ó, uma imagem, né? Uma imagem, eu tenho um texto aí, então, um texto visual. O que vocês estão observando nessa imagem? Eu tenho aí uma cidade, né? É prédios, é uma avenida grande, né? E as pessoas estão andando aí na rua, praticando esportes. É um espaço de convivência coletiva aí, né? Olha só a introdução lá em cima da página 133. A vida em sociedade pede que nós, perdão, a vida em sociedade pede de nós cada vez mais a habilidade de saber enfrentar mudanças e lidar com elas. E como, né? Nós estamos passando por um momento aí que o mundo todo teve que passar por mudanças, né? A gente estava em sala de aula, de repente a gente está tendo aula online por causa de um vírus que está circulando. Então, 2020, com certeza, foi o ano das mudanças. Não só para uma pessoa só, mas para a sociedade como um todo. Mudar de perspectiva é enxergar a realidade de outras maneiras para buscar alternativas para solucionar um problema. Então, é que pensar de uma nova maneira com o objetivo de resolver um problema, tá? Pensar no que é diferente, né? Pensando nisso, observa a imagem e leia os trechos das notícias a seguir. Então, tem essa imagem de pessoas andando na rua, né? Num espaço público, né? De convivência pública. Aí, na página 134, eu tenho o quê? Três trechos de notícias. Vamos ver essas notícias, ó. Prefeitura sancionando a lei que cria Parque Municipal do Minhocão. Com a lei, a Companhia de Engenharia de Tráfego, CET, fará mudanças graduais no trânsito de veículos no elevado. Em 30 dias, o Minhocão passará a ser fechado aos sábados durante o dia inteiro, assim como já acontece aos domingos e feriados. Também está previsto na lei que o poder público incentivará atividades culturais, esportivas e de lazer no elevado João Goulart, por parte da comunidade e de entidades da sociedade civil. Tá? Então, aí foi uma publicação de 2018 da Prefeitura de São Paulo. Lembrando que a Avenida Paulista, ela também é fechada nos finais de semana, né? Para só as pessoas poderem transitar ali. Segundo trecho da notícia, de outra notícia. Projeto de lei propõe criação da Avenida do Lazer. Segundo projeto, ocorrerá o fechamento da Avenida João Marcolino Costa, beira Rio, entre 8 horas e 6 horas, sempre no último domingo de cada mês. Essa notícia saiu pela Câmara de Vereadores de Santo Amaro, da Imperatriz, também de 2018. E a terceira e última é a seguinte. Avenida Paulista ao Domingos vira calçadão democrático. Acabei de falar, né? Como a via mais famosa da cidade ganhou novos ares e hoje recebe 30 mil pessoas durante o fechamento para carros aos finais de semana. Ela saiu pela Veja, né? De São Paulo, também em 2018. Tá? Então, todos os três textos falam sobre essa questão do fechamento de vias públicas. Número 1. As perguntas a seguir estarão relacionadas à fotografia. Então, olha só. Prestem muita atenção no enunciado. Porque é o enunciado das questões que vai te dar o caminho. Então, veja, ele já te alertou que as perguntas A e letra B da número 1 vão ser em relação à fotografia da página anterior, que é da página 133. Tá bom? Então, a respeito dessa fotografia, na letra A ele fala. Descreva o que você vê. O que as pessoas parecem estar fazendo. Então, eu já até fiz isso antes, né? Então, olha só. Nós podemos ver prédios. Então, a gente vê uma cidade, uma zona urbana. Prédios. Eu vejo uma avenida comprida, né? Que eu não vejo carros passando. E sim pessoas fazendo caminhada, praticando esportes, andando de bicicleta. Caminhando aqui, eu tenho uma ciclovia. E eu tenho também, ó, uma via onde os carros passam. Mas dá para perceber que estão fechados. Né? Estão fechadas. Bem, você acha que esse lugar funciona dessa maneira todos os dias? Por quê? Provavelmente não, né? Porque eu vejo aí, ó, eu tenho uma ciclovia do lado esquerdo da imagem. É a parte reservada para as pessoas, bicicleta e pedestres andar. Já do lado direito, dá para ver claramente que é o espaço dos carros andarem. Tá? Então, pelas notícias também, eu posso deduzir que essa avenida aí, do lado direito, é para o transporte de carros, mas que por algum motivo elas estão fechadas. Para permitir que as pessoas saiam de casa, respiram ar puro, andem tranquilamente na rua, sem a preocupação desse vai e vem de carro, né? Número 2, considerando os trechos das notícias, agora a gente saiu do texto visual que é a imagem, já para os textos verbais da página 134, que são esses três trechos aí das notícias, tá? Então, é no enunciado, ele já te dá o caminho das pedras. Você acha que medidas como as que os títulos apresentam pode transformar a realidade das pessoas? Por quê? Sim ou não? Por que sim? Por que não? Bom, os três trechos aí de notícias falam sobre a mesma coisa. O fechamento de vias públicas, de ruas que transportam, né? Tem o transporte aí de carros, caminhões. O fechamento durante um determinado horário, um determinado dia, né? Final de semana, como no caso da Avenida Paulista, que tem o objetivo o quê? De fechar para os carros e favorecer unicamente o quê? Os pedestres, tá? De que forma isso pode favorecer a vida das pessoas? A realidade. Porque a realidade dessas cidades grandes é o quê? Essa confusão, né? De vai e vem, trânsito. As pessoas ficam estressadas. Tantas pessoas estão dentro do carro, ou as pessoas estão tentando atravessar a rua, indo para o trabalho. Então, no dia a dia, é muito estressante. E quando essas ruas são fechadas, elas são fechadas para as pessoas poderem andar. respirar, respirar, o ar puro, desestressar de uma semana difícil. Então, com certeza, é muito benéfico para a qualidade de vida das pessoas, tá? Para que elas possam passear, praticar esportes, sem a preocupação de olhar para o outro lado, atravessar a rua e morrer atropelado, né? Número três. Na sessão anterior, você viu que ideias legislativas e projetos de lei precedem as leis. Então, olha só a conexão com a aula que a gente discutiu ainda agora, né? Ou seja, antes de uma lei nascer, ela é discutida, ela é uma ideia, é um projeto, tá? Em sua opinião, os três títulos de notícias apresentados referem-se a projetos que viraram leis? Compartilhe suas impressões com os colegas. Será que antes dessa lei que foi feita, que obrigava a prefeitura fechar essas avenidas em determinado período ou em determinado final de semana, dia da semana, será que isso foi feito assim, do nada? Não, antes disso ser concretizado, provavelmente alguém sentiu essa necessidade de não só ele, quanto o público, a população daquela cidade precisava de um espaço, de um tempo para poder andar livremente, praticar esportes sem a preocupação de carro, de barulho da cidade, ou seja, qualidade de vida. Então, com certeza, isso partiu de uma ideia de alguém e foi aprovado por pessoas que tinham o mesmo interesse e que realmente iam ser beneficiados, né? E foi aprovado, né? Porque se foi concretizado, essa ideia foi aprovada e se transformou em lei, tá? Página 135, tá? Então, na página 135, eu tenho número 4. Quais das atitudes indicadas a seguir você relacionaria à imagem e aos títulos de notícias apresentados? Justifique suas escolhas, tá? Então, dessas atitudes aqui foram necessárias para as pessoas que pensaram na ideia legislativa, atitudes das pessoas que aprovaram e atitudes das pessoas que estão representadas lá nas imagens. Aquelas pessoas que estão andando são as beneficiadas, né? Que tiveram aquele momento, aquele tempo, aquele espaço para poder andar, esparecer, né? O que essas pessoas precisaram, que atitudes elas precisaram praticar para poder alcançar o objetivo? Persistir, com certeza. Controlar a impulsividade, com certeza, né? Porque não foi algo, uma ideia feita assim, do nada, né? E de forma impulsiva, foi algo planejado. Escutar os outros com atenção e empatia, com certeza, tá? Porque quem teve a ideia, por exemplo, não tinha que pensar só Ah, eu tô estressada, quero mudar a minha vida. Não, e as outras pessoas que estão estressadas também, né? Então, se colocar no lugar do outro. Hoje em dia, fala-se muito sobre empatia, né? É você pensar no outro, não pensar só em si mesmo. Reconhecer a situação que o outro está passando, tá? Pensar com flexibilidade, com certeza. Pensar do diferente, né? Abrir para novas mudanças. Esforçar a exatidão e precisão, com certeza. Principalmente na escritura, na escrita de uma ideia legislativa. É você ser exato, preciso, se fazer claro na ideia, no que você quer alcançar. Questionar e levantar problemas. Com certeza. Na ideia legislativa, você questiona, você levanta problemas a serem resolvidos. Aplicar conhecimentos prévios a novas situações. Com certeza, né? O que você já conhece. Aplicar o seu conhecimento a uma nova situação. Pensar e comunicar-se com clareza. Com certeza. Se é uma lei, a linguagem é formal clara. Você tem que pensar e se expressar com clareza. Imaginar, criar, inovar. Pensar numa ideia que vai favorecer algo, de repente, que ninguém pensou antes. Assumir riscos com responsabilidade. Olha só. Imagine se essa lei for aprovada. Então, você tem que ser o exemplo. Tem que praticar aquela lei. Tem que cumprir também. Pensar de maneira interdependente. Pensar de maneira que você não seja escravo de pensamento de outra pessoa. Número 5. Agora, compartilhe suas escolhas com um colega. Comenta aí com seu colega de classe. Fulano, colega, o que você marcou? Não, eu marquei isso aqui. Isso aqui eu não marquei por causa disso e disso e disso. Troque ideias. Não guarde sua opinião, seu conhecimento só para você. Compartilhe. É importante. Vocês escolheram as mesmas atitudes? O que vocês levaram em conta ao fazerem suas escolhas? Compartilhe aí com seus colegas. Aí tem um quadradinho azul que ele explica o seguinte. Para nos comunicarmos bem, é importante não apenas organizar de maneira clara o que queremos dizer. Mas, especialmente, controlar a nossa impulsividade no momento de falar. Ou seja, eu tenho que pensar antes do que eu vou dizer. Porque uma vez que eu já tenha dito, não tem como eu retirar. E o que eu falar pode ser benéfico ou não. Então, não basta você organizar o seu pensamento, o que você vai escrever, mas sim o que você vai falar também. Para isso, é preciso calma, atenção, capacidade de ouvir o outro. Não é querer só impor o que você pensa. É pensar também, ouvir a opinião da outra pessoa. Pois essas três características geram empatia. Eu me coloco no lugar do outro. Eu penso também não só nas minhas necessidades, mas necessidade do próximo. Entre as partes envolvidas na comunicação, tornando-a mais eficiente. Então, para que a comunicação seja eficiente, eu não tenho que pensar só em mim. Eu tenho que pensar no outro também. Seis. Seu grupo utilizou algumas das atitudes indicadas acima, ou seja, você, né? Ao produzir sua ideia legislativa na sessão anterior, em que momento? Explique por que foi importante aplicar essas atitudes nas situações mencionadas. É uma questão pessoal. Então, escreva no seu caderno, veja que ele faz várias perguntas, mas registre os seus pensamentos, as suas respostas aí no seu caderno. Aí tem aí, ó, quadradinho amarelo. Uma ideia é fruto de relações que fazemos entre o que já conhecemos, aprendizagens que já tivemos e desejos que queremos realizar. Então, olha só. É a relação entre essas três coisas, né? Para escrever um bom texto, é importante organizar o pensamento e comunicar-se com clareza. Ah, professora, como isso vai ser útil na minha vida? Isso aqui não é útil só para você escrever o seu texto e entregar para a professora corrigir e você tirar uma boa nota. Um dia você também não vai trabalhar? Você não vai estabelecer uma família? Você não vai ter que conviver? Já convive em sociedade? Se comunicar com o outro? Assumir responsabilidades? E como que você vai conseguir se fazer ouvir se você não pensar com clareza? Você não ouvir a ideia do outro, o posicionamento do outro, respeitar a opinião do outro? Isso aqui é atitude para a vida, não é só para dentro da escola, tá? Primeiro sete. Sua turma produziu ideias legislativas relevantes para a sociedade? Então, pensa aí, pergunta para o seu colega qual foi a ideia, pede para ele compartilhar com você a ideia legislativa que ele produziu. Será que o que você produziu, o que eles produziram, é útil para a sociedade? Por quê? Por que é útil para a sociedade? E que atitude você relaciona esses projetos? Esses projetos? Que atitudes foram necessárias para esse projeto ser realizado, esse projeto ser pensado? Compartilhe aí com os seus colegas, tá? Encerrando, na página 136, ele tem número 8. Se as ideias legislativas apresentadas por você e seus colegas se tornassem leis, ou seja, fossem aprovadas, votadas pela sociedade, vai ser mais de 20 mil votos e fossem aprovadas pelo Senado, você acha que a sociedade se beneficiaria delas? Sim ou não? Se sim, como fazer com que mais cidadãos conheçam esses meios de atuação na sociedade? Então, a ideia legislativa é uma forma de você atuar na sociedade, em benefício. Então, como? Responda aí no seu caderno. Aí, por último, ele propõe uma autoavaliação, ou seja, você mesmo vai avaliar o seu conhecimento, o seu progresso e preencher essa tabela aí, ó. Na segunda coluna do item 1, da tabela abaixo, marque com o X as atitudes que foram mais mobilizadas por você na produção de texto dessa unidade. Na terceira coluna do item 2, descreva a forma como você mobilizou cada uma das atitudes marcadas. Por exemplo, escutar os outros com atenção e empatia, procurar estar atento à opinião dos outros e atender e entender o ponto de vista delas. Use o espaço observações, melhorias, para anotar o que você acha que, em relações às atitudes, pode ser melhorado, tanto nos trabalhos a serem desenvolvidos nas próximas unidades, como em outros momentos de seu cotidiano, tá? Eu tenho aí a tabela, na primeira coluna, atitudes para a vida. 1, atitudes mobilizadas, aquela que você fez, que você teve. E 2, descrever a forma como mobilizou a atitude assinalada, né? E o que precisa melhorar? Autoavaliação é importante em tudo, porque o aprendizado, ele não é só feito por parte do professor. Você precisa refletir o que você está aprendendo, o que você está aplicando, tá? Então, por isso esse exercício é tão importante, tá? Porque o objetivo da escola não é só construir um aluno, um indivíduo que sabe somar, multiplicar, que saiba ler bem, que saiba diferenciar de juta de nominal, de adverbial. Não, não é isso, né? É construir um cidadão que saiba atuar na sociedade, tá? Então, por isso que é tão importante você avaliar, olhar para si e ver o que você está evoluindo, o que precisa melhorar, quais são as atitudes que você precisa melhorar. Isso aí não só para o aluno, mas também para o professor, né? Isso é muito importante, é um momento de reflexão. Então, faça essa atividade no caderno, mande as fotos e faça seu comentário, tá? Então, a gente se vê na aula de quarta-feira, bom?